É o seguinte, uma galera já assistiu Five Nights at Freddy's, e a pergunta que fica é a seguinte Será que o filme é realmente bom? Será que ele faz jus ao lore maravilhoso desse game? É pra responder essas e outras perguntas que eu fiz nesse vídeo, então sem mais enrolação, bora! Salve galera, aqui quem fala é o John, e Five Nights at Freddy's é um dos filmes mais aguardados de todos os tempos A Blumhouse, produtora do filme, já vem tentando tirar ele do papel desde 2017 E agora em outubro de 2023, nós finalmente teremos FNAF nos cinemas Cara, é FNAF? É FNAF? Eu falo FNAF, desculpa a pronúncia Mas é aquilo, quando uma produção demora muito tempo, geralmente não é um bom sinal Então é claro que alguns fãs ficaram com o pé atrás Só que acontece que nós temos informações de sessões testes, de pessoas que viram a versão final do filme E olha, o que eles disseram pode te surpreender E enquanto eu mostro tudo isso aqui, você que tá chegando agora, já deixa o like, se inscreva no canal E ativa as notificações, porque aqui a gente tá cobrindo tudo sobre esse filme do Five Nights E olha só, se você não deixa o like, o Spring Bonnie aparece no seu quarto de madrugada Então fica esperto, hein? Então vamos lá, recapitulando As sessões teste, ou exibições teste São aqueles eventos fechados onde um estúdio chama uma galera pra assistir um filme E então testar qual é a reação desse público É uma prática muito comum em Hollywood, só que é algo muito fechado, né? Geralmente a pessoa que assiste assina contratos de confidencialidade Então ela não pode falar nada sobre o que ela viu Só que é aquilo, né? Sempre acaba vazando uma coisa ou outra Como foi o caso de agora com Five Nights at Freddy's Porque o jornalista Johnny Blocks, que geralmente dá notícias sobre filmes de terror Disse o seguinte em seu Twitter As exibições testes do próximo filme de Five Nights at Freddy's Da Blumhouse tiveram uma reação positiva do público Estou muito feliz em ouvir essa notícia e também posso confirmar sua validade E nesse tweet ele estava basicamente confirmando a informação de um outro insider Chamado Anthom, que disse também o seguinte Faz algum tempo que não faço uma postagem como esta Mas obtive permissão de uma fonte minha para compartilhar isto As exibições de teste de Five Nights at Freddy's tiveram uma recepção positiva O público considerou o filme ótimo Olha galera, eu não sei vocês, mas eu estou genuinamente hypado para esse filme Mas lembrando, já aconteceu anteriormente de um filme ir muito bem em uma sessão teste E aí quando chegar nos cinemas ele flopa miseravelmente Mas assim, sobre Five Nights at Freddy's, os trailers estavam muito bons Todas as informações dos bastidores me agradaram bastante pelo menos E eu estou gostando muito do que eu estou vendo E sério, eu me recuso a acreditar que esse filme vai ser ruim E fica ligado aqui no canal porque a gente vai poder saber mais sobre outras opiniões de jornalistas, críticos E até a nota final do filme no Rotten Tomatoes No dia 28 de outubro Um dia antes do lançamento do filme oficial nos cinemas E olha só, outro recadinho aqui também Porque se você está assistindo esse vídeo, você é um fã dessa franquia Então saiba que na nossa loja aqui do canal Nós temos uma camiseta especial do Freddy Fazbear's Pizza Sim, o icônico restaurante onde se passam ali grande maioria dos eventos dos games Agora tem uma camiseta especial aqui em nossa loja Então confira aqui no primeiro link da descrição E garanta já a sua Para você ir no cinema assistir o novo filme do Five Nights at Freddy's A Caráter Você precisa de uma roupa especial, fala a verdade Então vem aqui no primeiro link da descrição e garanta já a sua camiseta Eu sou o John, vou ficando por aqui Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse filme Essas sessões teste aí, te hyparam? Essas informações que nós vimos no vídeo de hoje Te deixaram ainda mais animado? Você acha que esse filme será o filme de terror do ano? Comenta aqui, bora trocar uma ideia Logo mais a gente volta com outro conteúdo Valeu pessoal!